Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Olha só, pessoal, hoje, terça-feira, nossa aula de língua portuguesa, 18 de 5 de 2021, e nossa aula de hoje será nossa aula de português. Vamos seguir com as nossas, com a nossa revisão. Tia já trabalhou com vocês fonemas, trabalhei trás com Z, trás com S e atrás, trabalhei com vocês encontros vocálios, encontros consonantais e dígrafos, e hoje, para encerrar nossa revisão da nossa primeira atividade avaliativa de língua portuguesa, vamos encerrar com acentuação gráfica, certo? Então, eu vou pedir que vocês peguem o caderno. Tia vai relembrar, gente, na nossa avaliação, primeira avaliação de português, Tia colocou muito palavras como acento agudo e acento circunflexo, mas aqui, na nossa revisão, eu vou trabalhar também com vocês, nunca é demais, né? O aprender nunca é demais. Então, Tia hoje vai trabalhar acento agudo, acento circunflexo, Tio e Cedia, certo? A acentuação gráfica, vamos trabalhar, ok? Posso contar com vocês? Então, por favor, peguem o caderno de vocês, de língua portuguesa. Lembrando, gente, olha só, terça, eu tenho, né, hoje português, na quarta, também tenho português. Na quinta-feira, provavelmente, eu vou fazer junto com vocês a leitura da minha atividade, certo? Então, eu vou pedir que vocês, na quinta-feira, teremos nossa aula de arte, mas eu também vou ler toda a atividade, certo? Então, se você conseguiu fazer tudo, sem nenhuma dúvida, ótimo. Se você não conseguiu, não esqueçam que na quinta-feira, Tiana fará a leitura e explicará, tá bom? E você aproveita para aquela quinta-feira que você não conseguiu, você tirar as dúvidas, tá certo? Então, vamos começar com o quê? Com o nosso cabeçalho. Então, a escola dinâmica, certo? A data de hoje, 18 de 5 de 2021. Aluno ou aluna, quinto ano. Pula uma linha, gente, e por favor, identifique, tá? Coloque revisão, aí entre parênteses, vocês vão colocar acentuação gráfica, tá certo? Então, vamos pular uma linha e colocar assim, revisão. De português. Entre parênteses, você vai colocar acentuação gráfica, certo? Só para a gente seguir o mesmo modelo das outras, tá? Que a gente especificou o assunto revisado do dia. Então, revisão de português, acentuação gráfica. Lembrando que na nossa atividade, Tiana só trabalhou com o acento agudo e o acento circunflete. Mas hoje, eu queria também lembrar o tio e o cedilha, certo? Ok, vou dar um tempinho para vocês escreverem. Vocês sabem que meu quadro não é tão grande. Aí, a gente apaga para a Tiana poder explicar e depois só praticar junto com vocês. Mas, eu tenho certeza que é um assunto bem tranquilo. Tá? Vou dar só um tempinho para vocês escreverem no caderno. Gente, outra coisa. Eu vou pedir, por favor, gente, não deixem de mandar. Fez a revisão comigo, respondeu lá tudo direitinho, tira a foto e manda para a Tiana. Por quê? É a forma que eu tenho de registrar a presença de vocês. Então, ah, tio, eu assisti, mas eu esqueci de mandar. Manda, tá bom? Porque a Tiana está ali, construindo as nossas notas. Então, não é só a atividade avaliativa. Não, é a participação todos os dias de vocês. Tá bom? Então, é muito importante a foto que vocês mandam. Certo? A professora vai lá e registra. Ok? Vamos apagar. Irei apagar para poderem explicar. Gente, o que é a situação gráfica? É, a gente sabe que determinadas palavras, Tiana, ela precisa, né, do acento. E que precisamos ter bastante cuidado que o acento colocado de forma errada vai ficar. A palavra, né, vai estar escrita incorreta e também a pronúncia, porque a gente sabe que o acento, ela faz muita diferença. Tá bom? Então, precisamos, às vezes, ela escreve do mesmo jeito que vai mudar o sonzinho, a tonicidade, é o acento. Então, precisamos ter muita, muita atenção. Olha só, gente. Todos vocês já sabem o acento agudo, Tiana. É o famoso, é o famoso pauzinho, que as pessoas dizem, ah, vamos supor café, Tiana, o acento é aquele, o palitinho. Palitinho, eu estou cansada de ouvir, né, o palitinho ou o chapéuzinho. Então, a gente sabe que o palitinho, ele tem nome, é acento agudo. E ele, Tiana, é indicado na pronúncia aberta, é aquela que tem um som aberto. Eu gosto muito de usar o exemplo avó. A avó do sexo feminino, ele, Tiana, é colocado o acento agudo, certo? E o chapéuzinho, que a gente sabe que não é chapéuzinho. É o acento circunflexo, ele é, Tia, indicado, né, indica a pronúncia fechada da vogal. O sonzinho, ele sai fechado. O agudo, o sonzinho é aberto. Avó, avó, é aquele sonzinho aberto. O circunflexo, certo? É aquele sonzinho mais fechado. Avô, avô. Olha só, eles são escritos do mesmo jeito. O que diferencia de um para o outro masculino? Avô, circunflexo. Avó, feminino, é o quê? O agudo, certo? Temos também outro acento bem conhecido. Como é o nome desse acento, gente? Como é o nome desse acento? O tio, exatamente. O tio, ele sempre, Tia Ana, é colocado em cima das vogais A e O, certo? A e O, sempre. Então, o tio, Tia Ana, ele sempre é colocado em cima das vogais A e O. Nunca, jamais, você vai ver o tio em cima do E, do I e do U. Do E, do I e do U, jamais, certo? Então, esse daqui, ele indica um som nasal, nasal, Tia Ana. Esqueceram, nasal é aquele sonzinho, que sai tanto pela boca quanto pelo nariz. Vou dar um exemplo. Bota a mãozinha assim, pião, pião, pião. Veja se vocês não conseguem sentir, pião. Então, esse é o som nasal. Então, o acento agudo, Tia, indica aquele som aberto. O acento circunflexo é o som fechado. E o tio, Tia Ana, é o som nasal, certo? Temos também o cedilha, tá? O cedilha, Tia Ana, ele fica sempre embaixo do C para dar um sonzinho do S, S. Deixa eu melhorar aqui. Ele fica embaixo do C, certo? É, tá como se fosse um tio em pé, não é? Então, a cedilha dá o C, ao C, o som de S, S das vogais. Olha só, A, O e U. Gente, é uma dica importante. Vocês nunca vão ver se esse dia com as vogais é e não, jamais. E também se esse dia nunca inicia uma palavra. Nunca se escreve, Tia Ana, no início de uma palavra, não. Então, guardem isso, tá? Sempre, Tia Ana, que for escrita a palavra com C cedilha, só poderá ser antes do A, do O ou do U. Jamais do E e do I. Por quê? Porque o C e o C já tem um sonzinho do C cedilha, ó. Sá, só e su. C e si. Vocês entenderam, então, jamais, vocês vão... Exemplam, palavra, cebola. Vocês jamais vão escrever assim. Não pode. Ele já tem o som de S e S, do C cedilha. Certo? Vocês entenderam, gente? Ok. Então, agora a gente pode só praticar. Viram que é muito fácil. Tia só quis relembrar a vocês. Então, vocês irão pular uma linha. Tá, deixa a Tia colocar aqui. Vamos lá. Pulem uma linha, primeiro quesito. Uma linha, primeiro quesito. Coloque o acento agudo nas palavras. Coloque o acento agudo nas palavras. Vou até colocar aqui o acento agudo. Vocês não podem esquecer. Cuidado para vocês não confundirem o acento. Tá bom? Então, leem uma linha. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e K. Certo? Então, Tia, vocês já sabem que todas as palavras que vão ser escritas, elas precisam do acento agudo. Tá bom? Vamos lá. Fácil demais. Chapéu. Rápido. Papéis. Herói. Muito fácil. Bússola. Paletó. Certo? Chulé. Café. Café. Gamba. Gamba. Tábua. Tábua. E, por último, ótimo. Certo? Então, vamos lá? Então, pessoal, todas as palavras aí são palavras que a gente, geralmente, a gente usa no nosso dia a dia. Vamos lá? Vamos ver. Vou dar um tempinho, sair da frente, para vocês tentarem responder. Responderem. Responderem. Vamos lá? Vamos responder. Chapéu. Observem o somzinho. Chapéu. Um som aberto. Rápido. Rápido. Vamos lá. Papéis. Papéis. Herói. A gente ia virar mais assim, para vocês verem meu rosto. Herói. E aí? Gente, observem onde vocês estão colocando o acento. Bússola. Paletó. Chulé. Chulé. Café. Gangba. Tábua. E, ótimo. Eu já vi pessoas escreverem, ótimo, aqui, o acento no i. E não pode, né? Não é ótimo. É ótimo. Certo? Então, vamos ler juntos. Chapéu. Rápido. Papéis. Herói. Bússola. Paletó. Chulé. Café. Gambá. Tábua. E, ótimo. Certo? Vejam aí, para a gente seguir para a segunda questão. Certo? Vejam aí, com bastante atenção. Pronto, pessoal. Posso apagar muito, tia Ana. Muito fácil. Vamos para a segunda questão. Pulem uma linha. Pulem uma linha. Segunda questão. Coloque o acento. Coloque o acento circunflexo. Circunflexo. Ficou bem? Tia, tia. Melhor, olha. Coloque ele aqui embaixo, tá bom? Coloque o acento circunflexo nas palavras. Certo? Agora, gente, é o acento circunflexo. Tá bom? A, B, E, F, G, I. Certo? Temos aqui, ciência. Vocês não errarão. Ciência. Três. Gênio. Trânsito. Lâmpada fácil demais. Você. Vovô. Ônibus. E, por último, premium. Certo? Muito fácil. Eu darei um tempinho para vocês responderem com bastante atenção. Tá? Cuidado. Uma que a Tiana já colocou. É o árbitro. Certo? Vocês irão ler. Irão colocar o circunflexo no local certo. Vamos lá. Vou dar um tempinho. Pronto. Pronto. Já conseguiram. Bem fácil anotar, pessoal. Ciência. E aí? Ciência. Três. Três. Gênio. E aí? Gênio. Trânsito. Vocês já sabem que o acento circunflexo indica a pronúncia do som. Fechado. Lâmpada. Você. Tiana já tinha respondido. Vovô. Ônibus. E, por último, premium. Certo? Ok. Vamos ler juntos. Ciência. Três. Gênio. Trânsito. Lâmpada. Você. Vovô. Ônibus. E prêmio. Certo, turminha? Vamos fazer só mais um quesito. Sair um pouquinho da frente. Pra que vocês possam corrigir. Fazer tudo certinho. Ok. Então, tia, vai apagar o quadro. Deixa eu virar um pouquinho. Certo. Vamos apagar o quadro. E vamos para a terceira questão e última. Vamos lá. Quesito três. Dê o nome. Dê o nome dos sinais. Dê o nome dos sinais que aparecem nas palavras. Bem fácil. Letra A. Vocês já sabem o nome do acento. E por último. e agora que eu quero que vocês escrevam o nome dos acentos que aparecem nas palavras então, café como é o nome desse acento, gente esse aqui está em cima da vogal E e aí, acento e aí, agudo deixa eu pegar um lápis mais escuro acento, agudo e o outro, Tiana balão é o tio e aqui, gente, palhaço que acento é esse? o cedilha muito bem e ônibus que acento é esse? acento circunflexo certo, turma? Tiana escurece esse daqui acento agudo e não esqueçam e não esqueçam quinta-feira Tiana vai ler a atividade avaliativa tá bom? Tiana deseja para vocês um ótimo dia e nos encontraremos amanhã na nossa próxima aula um beijo e tchau, tchau quinto ano tchau, tchau